Não vai lá não E a outra A outra coisa também é o seguinte Quando você botar seu baseball em 45 O mofo vai ficar Dormente Ele vai ficar dorme Ele não vai estar em ativo Aí você já Diminui o problema Não elimina, diminui Vai É Justamente Tem que pegar e limpar tudo lá Mas vê isso Se você quiser De umas fêmeas, uns negócios Você avisa e a Cristiano leva pra você Tá beleza? É, vamos ver o que vai dar isso aí Não vai pra aí não, né Uhum Sei Ah tá É Não, mas tá beleza Qualquer coisa você Você me liga e dá um alô Um abração Não, some não Já Cada casa linda, né Hernando? Aqui você tá vendo as casas, Rose? Aham, é tudo coisa antiga, né? Onde que é a Uba? Eu não sei se aqui é Urba Ou é o Waratown Hein? Hernando, onde que é a Urba? O Urba? O Urba é ali pra cima Perto daqui? Eu acho que aqui é o Winchester, Rose É, é perto daqui? É A minha amiga tá A minha amiga Nossa, olha que a da igreja linda A minha amiga Portuguesa me mandou aqui Ô, Rosinha Eu te mandei um oi Você não me respondeu Eu falei Eu tô em Dopsfield Olha essa casa In 0.1 mile Turn right Olha que as casas Boston é muito lindo E aí, Ricardo Tranquilo? Olha, é uma casa mais grande do que a outra É um bairro, uma cidade muito tradicional É Lindo, lindo, lindo Casa Branca Gente, eu não se esqueço de se inscrever no meu canal E deixar o seu like Obrigado por me assistirem E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau